De Pablo Neruda, Regressando Eu tenho tantas mortes de perfil, que por isso não morro, sou incapaz de fazê-lo. Me buscam e não me acham, e saio com o que quero. Com meu pobre destino de cavalo perdido nos potreiros solitários do sul, do sul da América. Sopra um vento de ferro, as árvores se dobram desde seu nascimento, devem beijar a terra, a planície. Chega depois a neve, feita de mil espadas que nunca terminam. Eu tenho regressado de onde estarei, desde amanhã, sexta, eu regressei com todos os meus sinos e fiquei plantado. Procurando a pradaria, beijando terra amarga, como o arbusto dobrado. Porque é obrigatório obedecer ao inverno, deixar crescer o vento também dentro de ti. Até que caia a neve, unem-se o hoje e o dia, o vento e o passado, cai o frio. Ao fim estamos sozinhos, por fim nos calaremos. Obrigado.